fala galera mais um continuando aqui né hoje nós agora estamos em são francisco francisco a caminho de bakersfield eu e o.br e lá em bakersfield está o sr. alisson esperando aqui tem uma descida muito louco já está aqui br não estou colado na traseira opa aqui eu mudei as rodas do caminhão o dinheiro deu né coloquei essas duas do retrovisor aqui na frente é o dinheiro deu só não pode gastar muito tem parcela para pagar semáfora está aberto até fechando já e carreira o br semáfora fechou assim rápido você que não passou né abriu você foi agarrado imagina passei na hora que abriu mas fechou muito rápido então tá tá tem que chamar os técnicos para ver esse problema semáfora aí é errado que higiene não pode não pode ir tão rápido assim não vai abrir aqui vai ter que fixe 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 onde eu fui tá certo tá certo não mas eu tava indo contra mão eu tava olhando para trás opa 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 calma o caminhão também nervoso hoje ó são francisco está em construção mas anda nem após e abre semáfora jogado aqui no semáforo aqui atrás apesar que esse aqui e abriu o show pessoal não que eu manda a pt a 17 tonelada em nossa senhora e quantas toneladas aí o material para que o escritório agora eu troco foi para casa agora para escritório é um hospital aqui e a entrega será que é no mesmo o que é que você está esperando ali o sinal ali não precisava você esperar não por que o que o que é para a direita porque você estava entrando para a direita a direita pode não pode atravessar a avenida para ir para a esquerda mas tem que ver se tem caminhão né velho é tem que ver se tem caminhão claro claro olha só Não posso sair Posto parece que dá pra abastecer dos dois lados Ali? Como é que é? Posto de combustível Dá pra abastecer dos dois lados? Bom, na verdade O certo é você vir pela mão Correta, né? Não, não, tinha um cara abastecendo do lado de dentro E tinha uma outra verde pro lado de fora Dos dois lados da bomba Eu falo Ah, mas se o cara tiver lá dentro Se tiver verdinho não tem como não Pelo menos eu nunca vi ainda Não, porque eu não sei se ele tava abastecendo Se ele tava parado ali, né? Não, ele tá parado Tá vendendo terreno do lado aqui, ó Vendo, vendo aí Opa, quero comprar A praia, hein? Devagar nas curvas aqui, né? Ó a onda, mano Opa, opa Já saíram aí? Opa Fica vendo a onda Já saíram Rapaz, tá muita curva aqui, moço Vixe, parece que o cara voou ali, moço Pô, muito massa essa câmera zero, velho Caralho Muito grande, né? Nossa Gigante Ah, um monte de quadra de tênis aqui Subidinho, vamos ver se vai reclamar Ó o barulho do motor já mudou Ó os caras da TNL tão aqui, ó Quem tá aí? TNL e um Tinha um ali na cidade, a gente saiu também Tô a 43 por hora, hein? Desenvolve os caminhões, viu, não? Vai até pra esquerda e vai, né? Não, vou reto Vou entrar lá na frente Lá na frente Vou pra esquerda, esquerda Acho que é aqui, não é? Vai lá na outra É, ali mesmo Aqui no meio do mato, assim? Na terra? É, é maneiro Vou andar na terra, não é? Não, não Tem que dividir o espaço ainda com o outro que vem, hein Sério? Sério Rapaz Que show, cara Vai, vai Ixi, tem outro cara ainda com a mesma cara que nós, ali Ixi, não tá subindo, não Eita, vai bater, vai bater Também, muita carga, pouco motor Olha o tratorzão ali, ó Pai, que louco esse trecho aqui É, esse trecho aqui é maneiro pra caramba Vixe Maria Vai roscar o caminhão aí atrás Olha ali, moço Aqui o cara tem que parar, pô Passar, ué Tô só ouvindo uma musiquinha aqui na rádio Ei, pô Eu quero falar com o tu pra ver como é que coloca aquela rádio Que eu não consegui, não, viz? A rádio deve ter essa peça Ela tá, ela tá meio abandonada, tadinho Preciso dar uma organizada, né Ah, podia vir um cara de frente aqui, né Só pra ver o que ia acontecer aqui Nossa, mano Olha aí o lugar, cara Nossa Ó, o caminhão tá Tô tentando reduzir pra poder subir Esse pedacinho aqui, ó Ó, ó Ih, vai aguentar não Ó, ó Rapaz do céu Pelo que vocês estão dizendo aí, o caminhão tá meio sofrido isso E o teu motor, o meu tá com motor ruim nem assim não Ele tá formando uma fila de caminhão aqui atrás Por causa de mim? Caraca, pô Aham Tem mais dois caminhões atrás da gente ali Tá quase um comboio Forçado Tá um comboio forçado aí Mas não tem como correr aqui também, cara Não, aqui não tem como não Olha as curvas Ainda que não pegou ninguém de frente A 152, galera, ó Se quiser tentar fazer uma rota pra cá, ó Vocês vão curtir esse trecho aqui, ó Quem não passou ainda, né Vamos lá, a gente tá saindo de São Francisco pra Bakersfield Vai passar por aqui, com certeza E pode... E pode ainda pegar alguém de frente, né É, me dá que eu não tô encontrando ninguém aqui ainda Das vezes que eu passei aqui, porra, encontrei com um monte de gente que numa fila grande Cara, eu tava jogando ainda agora, né, com o Tiozal Uns mil, aqui, Antônio, você era pra estar com 1.800 jogador Caralho, é muito massa, velho Vamos ver se vai encontrar alguém Você, você não anda uns 5 quilômetros pra não ter uns 5 quilômetros pra não ter uns 5 quilômetros Uma descidinha aqui, né Subiu Tô prestando atenção no radar Ver se eu vejo alguém Uma bolinha azul ali, né Ó, vem vindo um Vem vindo um, galera Ó lá, vamos ver como é que vai ser agora, hein Vixe Ah, saiu fora, ó lá O cara respeitou, ó Nossa Não sei se foi, ele assustou, né Tá acabando Tá acabando o trecho já Mas foi legal Uma coisa nova, né A parcelinha indo embora Mais 2.900 Nem sei quantas faltas Falta muito Eu peguei, eu peguei uma de, uma de 150 Pô, não vem se abastecer esses caminhões aqui, não Já é a terceira vez, eu acho que eu abasteço ele Mas não dá nenhum não, pô Ah, o senhor é direto? É Pode ser lugar diferente Mas é na mesma, não Bom, não sei se você vai entrar no mesmo lugar que eu, né Tá na mesma cidade, pelo menos Ai, 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 ai Ó, eu já abasteci acho que umas 3 vezes já, hein Se não me engano, acho que cada duas viagens eu abasteço Não sei se o tanque é pequeno ou se é o caminhão que gasta muito Caminhão que gasta muito com esse daí Eu também tava, já tava no começo com o caminhão também Ele, porra, bebi demais Toda hora eu tinha que parar no posto pra abastecer Olha que melhor, ai, era aqui, é aqui, é aqui Ixi, parei no meio da rua Vai, entra aí Ó, tem uma balança aqui perto de baixo esse filho Aproveitar essa descida aqui agora Vocês vieram pra cá pela rodovia ou pela estrada simples? Passou numa estrada diferente ali Passou na estrada simples lá, depois entramos na rodovia agora Precisa achar um posto Precisa achar um posto urgente, 60 só Acho que é um litro por quilômetro, não é possível O mapa tá funcionando? Aquele mapinha do online? Ainda tem? Eu tenho 128 quilômetros com 50 litros, você acha que eu vou chegar? Vou nada Ó, tem um posto ali É o CBR, passando eu aí? Não, não é o cara Vou pôr um ponto morto aqui A minha gasolina vai acabar Vou ter que ir na mangueira aqui Ih, ai ferrou hein Vai fazer o que? Não tem como tanque Eu tenho 120 quilômetros, não tô vendo nenhum posto Ó, tem um ali ó, vou subir ali ó Ah, tem um ali ó Vai ser o tempo de eu subir Vai acontecer igual da outra vez Subir aqui É o time map É uma das diferenças do Do América Por outro que essa né Os postos Próximo a cidade assim Dentro da cidade Só lá na Escandinávia né Que tem É, não tem opção dos dois lados não É um lado só mesmo Pô, a gente não tem aquele mapazinho não do Do ATS Que mapa? Aquele mapa que tinha no site Que absorvia, é Tempo real Jogador Não Encher o tanque Mais uma vez 568 litros Tem uma coisa Que a FCS tem que adicionar a esse jogo Que é obrigatório É É É O bitrem e o rodotrem Rodotrem? Rodotrem Rodotrem Tem aquelas carretonas lá Com um bocado de De Vagão, tá legal? Não, vocês vão fazer não, galera Não, velho Tá vindo, velho? Você tá abastecendo Tô saindo aqui do posto agora Volta e pega Todo mundo tá na expectativa de ter, mas Sei lá Se tiver vai ser muito foda Não sei pelo tamanho Não sei pelo tamanho Vai ficar meio que desproporcional Mas sei lá Tô fazendo Eu? Saindo da Do lado que eu bati ali Nossa Eita Ponto Bati ali no guard-rei Novidade não Não é assim também não Caramba Não é assim também não É assim Não é novidade não, cara Ah, deu um por cento de dano, ó Vai Ai, perdi o controle do caminhão Ai, ai, ai Vai ser, caramba Ah Tem que subir aí, viu Eu? Tem que subir aí, ó Sobe aí Sobe aí, BR Vira aí pra esquerda agora Vira pra esquerda aí O GPS tá diferente do meu É, deve ser a empresa que você vai entregar que é diferente Rapaz, tá ruim demais dirigir, acho que Não sei se é o gráfico, tá dando muito Tem que virar aí Vira aonde? Aí mesmo O tempo de resposta tá diferente, ó Não tá cem por cento do jogo Sei lá Vai ser na banguela Esse camelo só tem 370 cavalos, mano Vai pegar o FH colar com 750 Nossa, eu na banguela aqui Nossa, eu na banguela aqui Distanciei pelo .com Essa banguela que é um perigo de eu bater E aí Ei, a SS como pode adicionar uma caminhada Eu tenho que adicionar os motores não forte Porque esses caminhos aqui nos Estados Unidos são fracos não Não Não, mas os motores estão na faixa deles lá mesmo 540 cavalos, eu acho que é o máximo É isso mesmo É isso mesmo? Tá Camulesta Lógico que é Estou entregue aí na frente ou não? A minha mais na frente A minha é aqui A sua é aí? É Adicionar aqueles Peter Build Antigão Daqueles quadradão mesmo Demais Aqui lá vai ser O DLC Na próxima atualização Com certeza deve ter já Prepara e faz o trem Trem Eita O meu ainda é longe ainda Por isso que estava Pedindo para ir para aquele outro lado Olha lá Uma viagem assim de 400 pontos aqui no ATS Nem demora tanto Do que no ATS Nossa Tem uma lambida no guardiê ali Ha Já voltei Você está chegando ao seu destino Que alívio Estou seguindo Que tal Você está colocando a bandeira Pode ser que vá lavar não Só basta para passar um fano Eu tenho que pôr colisão Bem antes né Tem colisão já na entrada da empresa Porque Tem que parar aqui para selecionar onde você vai estacionar Por isso que é bom já colocar já o automático já, entendeu? Vou pegar o mais difícil agora, hein? Vou sofrer um pouco. Vixe, mano. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Oh, meu Deus. Vixe, vixe. Vixe, vixe. Oh, fã. Vixe. 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 Amém.